Sumidouro de Id Fica atrás de ninhos de nefastos. Eles tem o movimento que eu quero, então fica de olho. Nefastos, o que são nefastos? Eu tô pegando esses negócios aqui e a gente nunca sabe o que pode vir né. No momento tá vindo só Só coisas que a gente não vai usar, tipo assim, só moedas, é isso que eu quis dizer. Desculpa me enrolar. Encontre tochas de... Estão por todo lado aqui. Deixa comigo. Que alfa! Se a gente acender mais tochas, vai dar pra enxergar, acabar com eles e pegar o que eu quero. Vamos lá. Vai na frente. Eu acendo as tochas. Nossa, tem uns bichão lá. Pronto! Dá pra enxergar de novo. Tem uns bichão aqui. Mas vamos ter trabalho aqui hein galera. Vamos pra cá primeiro. Que cheiro estranho. De água a velha. ... ... ... ... ... ... ... A gente vai para lá. Não dá para ir por aqui. Não dá para enxergar de novo. 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 Cadê? Preciso de outra... Está muito escuro aqui. Preciso de outra tocha. Não, não tem mais tocha aqui não. Parece que não. Então vamos voltar e ir para o outro lado. Não dá para enxergar de novo. 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 Entendi. Eu acho que o primeiro... Tem muita coisa. Certeza que tem um ninho lá em cima Não devem restar muitos Certo Aqui provavelmente lá atrás Vamos quebrar isto Aqui a gente desce e volta para o começo Vamos voltar aqui Vamos pegar aquele baú ali que a gente derrubou Baú não Tipo um Como que eu posso dizer? Era um barrilzinho, um sei lá Tive uma ideia E se você viesse comigo? Pra onde? Midgard, os outros reinos Qualquer lugar Não é uma boa ideia Os animais precisam de mim, Raíl Foi gentil da sua parte Acho que tem outro por perto A nossa missão é fazer aquilo? Isso é comigo Vamos, meu irmão Tá maluco, velho? Tá Os caras não vão deixar eu fazer nada Antes de De arrebentar com esse ninho deles Então Foram? Suba Até a superfície Mas Mas faltou alguns lugares Pra gente explorar ali ainda Vou pegar aquele baú aqui Beleza, um acessório Não Erva Uta Tá de boa Tá de boa Pra cá Pra cá Eu não vim ainda Pronto Deu Faltou só pra cá Pra gente ver Dar uma olhada Ai, que susto Que susto Que susto Vai mas a gente precisa voltar para a superfície e agora lembrar de onde a gente veio não é para cá não e para onde é a superfície mulher é para cá é para cá e a traçando um nó não dá para entender porque são com raiva destruímos os ninhos foi necessário e ela não se importa e eu te ajudo e eu te ajudo e eu te ajudo Opa! Eu te ajudo! Ah, garota, você... Você matou o bicho! Tô ótimo! Pronta pra ir embora Olhar de atirador Vamos ver isto aqui O que que é esse? Aumenta o número de... E esse aqui Desacelera o tempo Ah, legal Três flechas, mas eu vou usar esse daqui E vou melhorar ele 3 mil Vou melhorar Faltou eu mexer na armadura Ok, o que é isso daqui? Ah, depois eu vejo certinho Vamos pra casa É pra cá, guria Sabe, eu achei que saber meu destino ia mudar alguma coisa Mas eu ainda sou só eu Foi assim com você? Você sempre vai ser você, Loki Só tenho que começar a aceitar isso E você conseguiu aceitar? Eu achei que sim Mesmo caminho de volta? Não Ao redor do sumidor É mais rápido Ao redor Atravesse o pântano para chegar em casa Pra lá não, pra cá, né? Aqui a gente vai precisar da... Sua mãe tinha visões Todos os gigantes preveem o futuro? Alguns sim Com sonhos É mesmo? Eu sonhei com o Thor uma vez Thor? E se realizou Ele apareceu na minha casa Apareceu? Ah, era um sonho Parece mais um pesadelo É Foi tipo isso No primeiro jogo Era um sonho dele E agora Nesse jogo No começo lá Realmente aconteceu Interessante Eu não sabia que era um sonho O que é isso? Vagalumes? São perigosos? Essa é boa Até que é legal É Acho que a única passagem seria por aqui, né? Daí O Yaki vai por baixo Ah, Yaki, na verdade Na hora certa Do que? Ah, nossa Eu sei que as coisas andam Estranhas De várias formas Eu sei que as coisas andam Estou feliz que você veio Eu também Caraca, esse capítulo tá grande, hein, cara Só isso? Vou aproveitar que nós estamos aqui Agora que eu sei chegar aqui Eu posso voltar quando eu quiser Eu posso voltar quando eu quiser Né? Quando? Eu não sei Depois que a poeira abaixar Tipo... Depois do Hagnarok? É Claro Acho que eu vou estar livre Hum Vamos, garota Você consegue O que tem aqui? Um atalho Boa, garota Você consegue, Yala Eu acredito em você A Yala tem que descansar Nossa, aqui tá cheia de... Bruta Boa! Boa! Boa da floresta Não adianta reclamar Agora O que era? Ou quem era? A gente tinha passos, né? Ah, droga Quem era aquela? A Grilla Ela... O que houve? O que houve com ele? Eu... Eu não... Sinto nada Não tenho nada pra sentir A Grilla afugentou a alma dele Sabe onde ela mora? Vai fazer o que? Já enterrei lobos demais nesse inverno Vem comigo Nossa, mais coisa, velho Liberte o lobo de... Nossa, o tamanho dessa... Cuidado! Essas criaturas são rápidas! Deixa comigo Deixa comigo Que coisa é essa? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Não Acabou 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 Que isso mais, bicho? Deixa comigo Acabou 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 Se a gente vir a Grilla, não faz nada drástico, tá? Por quê? Ela é minha avó Que? Ela nem sempre foi assim Quando descobriu que o meu pai não ia fazer nada pra mudar o destino dele, ela... Mudou Entendi Elfa! A gente tem que dar um jeito de passar Dá pra ver alguma coisa do outro lado? Olhando Quem é Grilla? Nossa, eu perdi muita vida naquela batalha Vamos continuar Muita vida eu perdi Mulher! Mulher! Eu te ajudo! O que é o fã? O que é o fã? É muito massa quando ele vira lobo, né? Não Eu te ajudo! Pega essa! Pega essa! Pega essa! Pega essa! Um pouco de vídeo. Ah, meu nariz está coçando velho. Vida! Vida! Vida bom! É uma vida ótima. Deixa comigo! Muitos gigantes viveram aqui? Com o tempo? Você quer saber da sua mãe? Ela teve uma vida inteira antes de eu nascer. Mas eu não sei nada sobre isso. Eu sinto muito. Não sei nada sobre ela. Sua mãe deixou o caminho dos gigantes antes de eu nascer. Ok. Mais um baú. Vida. Por que está dando vida agora? Tem alguma coisa? Essa é a casa da Kryla. Está tudo escuro. Ela deve estar vendo as armadilhas, mas deve ter mais animais lá. Temos que ser rápidos. Certo, deixa eu dar uma explorada para cá primeiro. Já que é para cá que a gente tem que vir. Deixa eu dar uma olhada aqui. E nada aqui. Ela deve ser gigante. Olha, tem uns bagulho ali em cima. O cara, esse lugar é assustador, velho. Talvez do outro lado tenha como subir, mas não consigo atravessar. Como assim não consigo atravessar? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! da vida deles, assistente livre. O vento no pelo enquanto correm, só se preocupando com o que caçar e onde dormir. Mas não é real. Ah. Baú, baú, baú. A gente tá fazendo muito barulho aqui, né? Diz que é alfa, blá. Uou. Subir aqui. Dá uma explorada. Não tem nada aqui, velho. Só uma casa de gigante mesmo. Quero dar o fora daqui o mais rápido possível. Eu também, mas... A chave já tá na fechadura. É só virar. Loki. A gente já sabe o meu futuro e não somos mortos pela sua avó, né? Não funciona assim. Hum. Quase... Consegui. Consegui. Força. Cara, que estranho. faz tempo que ela não vem aqui pelo jeito. vai. Que estranho. Deixa eu ver. É só que você está na frente. Eu também. Mas não ouço a voz. aqui tem uns vasos para a gente quebrar esses vasos nem vale muito a pena não não estão dando muito muito gold sei lá que que é esse negócio tem outra entrada aqui vamos lá que a gente vai passar por cima aqui será? e agora? como que a gente vai passar? ah, aqui ó isso que alfa pra você é fácil né, tá só olhando zura tá me dando agonia esse lugar aqui ela só consome a alma dos animais e não mata eles eu não sinto nada é como da outra vez ela atirou a alma não tem muito como ajudar a faca e? pode sua mãe disse que eu saberia usar isso é, depois e eu acabei de te entregar eu sei mas não vão se esconder pra sempre né? e não dá pra deixar ela morrer e não dá pra deixar ela morrer e não dá pra deixar ela morrer ai na verdade na verdade não sei fazer essa parte tá vamos juntos? vamos 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 Vecchia. Vecchia. É isso? Pra onde vai? Deu certo? Eu não sei. Aqui. Você já vai desistir? Eles são sua repulsão. Não é isso. Não é. Eu só... Acho que fico melhor com você. Loki. Tem certeza? Me chama de Atreus. É. E agora? Vamos voltar. E subir as escadas, Genom. Desculpa. Eu só... A gente tem que sair do jeito que entrou. Ela não pode saber que viemos. É melhor devolver a taça quando for a hora. Devolver a taça? Depois de tudo que a gente destruiu, você acha que ela não vai perceber? Tá cheio de comida aqui. Ela vai aparecer. Quer ver só? Temos que fechar a porta. Chá comigo. Eu tô sentindo que ela vai aparecer, cara. Não é taça. Não é taça. É um copo. Ela chegou. Já chega de chorar. Você vai se esquecer logo. Mas ela vai matar ele. Não. Porque a gente vai impedir. Eu vivetei isso por muito tempo. Ela não tá bem. Olha... Você devia me agradecer. Que bem uma alma pode fazer, hein? É só um recipiente de dor. Eu quase te invejo. Tá bom. O caldeirão. Sem ele as almas são inúteis. Eu distraio ela. Você solta o lobo. Aí a gente quebra o caldeirão. Certeza? Não. Mas não dá pra ficar aqui. Vai. Mamã! Eu mandei. Nunca mais voltar. Isso. Olha pra mim. Esqueci muitas coisas. E você se recusa a ser uma delas? Não tem que ser assim. Se o Ragnarok tá vindo mesmo, você não prefere encarar ele comigo? O que o destino já fez por alguém? Se o filho da sua mãe morrer, não sobe. Se o destino é seu pai se casar com ela. Não é um imbecil. Não é um imbecil. Não é um imbecil. Não é um imbecil. Elas saiam da minha casa! Por aqui, misé. Por aqui. Ah. Isso mesmo! Fujam! Por aqui. Dá para voltar para a cozinha dela. Onde vocês estão? Você quer mesmo voltar lá? A gente tem que voltar. Eu estou ouvindo vocês. que é tipo João e o pé de feijão é uma senhora gigante velha não tem um olho vocês viram lá não tem um olho ali tem que destruir o caldeirão você consegue chegar até lá posso tentar para onde foram é muito fácil ia ter ficado escondida com as suas pinturas sua menina o campeão aqui na minha humilde casa tá se divertindo um pouco antes que seu pai você vai ser um bom cavalariço para o odin cala a boca ele vai ser um ótimo pai você vai esquecer o seu outro completamente cala a boca E aí é só acertar o negócio me deixa em paz menina eu não posso mais eu não tenho e aí saiam do meu bosque eu sou quieto você eu posso machucar para que vocês vieram aqui eu tenho que sair do chão gigantes o que é que é que é que é louco o que é que é que é meu acho uma coisa que tudo é muito importante o que é 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 Não vão destruir ele! Olha, eu preciso... Fiquei longe de mim! Se eu acertar a tela, Dora Certa, ela vai ficar atordoada! Fiquei longe de mim! Fiquei longe de mim! Certa! Erva Ulsa! Coba! Atira antes de me acerter! Deve dissipar a magia! Tem que atender as punas do caldeirão, brinca! Eu sei! Por que? Por que você quer me machucar assim, menina? Eu não fiz nada! Você tem que parar de roubar a alma! São só animais! O que foi que eu fiz para vocês? Ah, me deixa, mulher. Isso é tudo que eu tenho! Me deixem em paz! Agora você já era! Não! 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 Estamos mortos! Por favor! Aí! Não! O que vocês fizeram? Eu salvei você! Eu devia ter te jogado para os lobos assim que eu te tirei da barriga da sua mãe! Saiam! Eu só... Saiam! Não! Lá! A mulher ficou... Ela é viciada, né? Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada! E nenhuma pessoa vai lembrar de você! Nem mesmo Loki! E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele! Ele vai estar ocupado demais chorando pelo pai dele! Se eu te ver de novo, vai desejar ter morrido com os seus pais! Que velho! Você acha que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando... Ela deixava comida para mim! Que? Ela falava que não gostava de mim, mas... Algumas vezes eu acordava... E via um filão de pão perto da lareira... Assado do jeito que ela sempre fazia... Ela não é um monstro, sabia? Ela só está perdida! Perdinha! Quer caminhar? O caldeirão! Ficou longe mais tempo do que pensa! Como a gente vai voltar? Angry Buddha! Está tudo bem! Já está aqui há muito tempo! A gente vai estar de volta quando atravessar aqui! Então... Quem ganhar duas vence? Só três erros! Vamos correr! Anda! Eu sei o que está fazendo! Você sabe o que é uma revanche! E eu agradeço! Ah... E eu ganhei! Na última vez! Olha, eu lembro que foi um empate! Eu lembro que não foi! Ok, vamos correr! Então prova! Um, dois, três, vai! Tá bom! Você veio ou não? Vai, vai, vai! Uma raposa? Ah, nem pensar! Ele sabia que ele ia ver um lobo! Uma curva! Eu não sei do que você está falando! Você está roubando! Não, foi sempre incrível! Seu nariz deve ser muito melhor assim! Não se distraia, hein? Vai mesmo perder para mim, dia novo? Ah! Não mesmo! Que da hora! De jeito nenhum! Ela vai correr mais? Você me deu uma canseira, hein? Canseira? Você tinha uma raposa mágica Loki, Atreus, obrigada Sinto por ela ter sido dura com você Eu também Bom, acho que agora você tá pronto pra ir pra casa Me encontra no santuário quando der Eu tenho que ir? Se não quiser, não A profecia não deixou claro quando você tem que ir Minha profecia Eu tenho que voltar Como eu volto? Explore a casa na árvore Ah, é pra eu olhar aqui? Ainda não acredita, né? Não dá Deve me achar idiota Eu acho Que você ama tanto o seu pai Que não consegue imaginar o mundo onde você deixa ele se machucar Vem Tenho que te mostrar uma coisa O que você vai me mostrar? Essa é a mãe dela Laufey É da minha mãe? Não queria que tivesse vazia Mas Eu sei como é A mãe dele Ah, meu nariz começou Ai, meu nariz começou Mas Não sei Temos que ser mais do que histórias com nossos destinos já escritos Verdade E o que vai fazer agora? Eu não sei Como eu disse Quando for embora Meu papel nisso acaba Então Fica o quanto quiser Acho que seu papel é tão grande quanto você quiser O que pretende fazer? Sei lá Eu vou voltar, né? Para um tal Mas eu não posso deixar meu pai morrer Tenho que voltar Tá bom As estrelas estão diferentes Não Você que está O arco entrando na pedra Vocês estão vendo o arco aqui, ó Aqui embaixo, entrando na pedra Claro Tá bom Feche os olhos E segura com força Não vai querer perdê-la Casa Pensa nela Sem parar Casa Mas ele voltou pra casa Casa, não pra Sindri Não pra casa do Sindri Ah, não Ah, não Outra casa Outra casa Outra casa Outra casa Eu preciso matar esses quatro caras aqui Outra casa Outra casa Outra casa Outra casa Tenho que voltar pro Sindri E descobrir como salvar o meu pai E preciso manter segredos Sobre o Bosque de Ferro e a Angry Boda Vambora 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 Por que? O que não fala pra mim? Tenho tentado? Tenho tentado sempre acompanhar você Fazemos os seus caprichos Mas não acreditam em mim E mesmo assim e mesmo assim E mesmo assim eu te sigo Você também tem Por que não pode? Por que não pode? Por que não pode? Por que não pode? Não posso morrer aqui não 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 Uma valquíria? Lembra da gente? Acho que a gente nunca viu essa valquíria Como sabe? Ela é corpórea, mas diferente Parece que o cretino finalmente conseguiu A gente não quer lutar Por que está fazendo isso? Dá pra derrotar ela? Já derrotamos uma valquíria antes Podemos de novo Eu preciso de vida É, pode crer que é Não Não parei de matar Tô tentando Preciso de vida, cara Cadê? Tinha um negócio de vida aqui Nenco de vida, né? Galera, é o seguinte, ó Essa parte que tá bem difícil Eu vou continuar daqui no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo, por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu e a nóis